Música 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 Vamos lá Vamos lá Música 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 Tô com voz de joão, lá vem, me o me quer a honra Vá com o silêncio e ela te ver, eu vou te dar Quando eu me lembre, eu vou te dar Vem com a fé, eu vou te dar Vem aí, quando é a terra que me afarei Quero saber se comigo você quer me cantar Se me levam, eu te derrarei Vou me sair, se eu não te dou pra ver se eu Vou te rolar pra não perceber Sai do meu coração cada vez Se me levam, eu te derrarei Vou te rolar pra não perceber Eu não vou te rolar pra não perceber Eu não vou te rolar pra não perceber Se me levam, eu te derrarei Na maquia do que me derrara Vou te rolar pra não perceber Na minha vida, eu te derrarei Vou te rolar pra não perceber Se eu levam, eu te derrarei Vou te rolar pra não perceber Obrigado por assistir.